Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, esse aqui é o B40 Spect na pintura vermelho com branco perolado e cinza O capacete B40 tem viseira interna Narigueira alta Toda a forração dele é preta e removível Ele tem bavete maior que o normal O fecho dele é micrometro Dá pra ver a forração aí, né? Ele já vem preparado pra intercomunicador ou Smart Trip Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o Smart Trip também, tá? Aqui você aciona a viseira interna dele A viseira é de fácil troca, né? De troca rápida Ela é 2mm Ele tem entrada de ar na cabeça Tem duas na cabeça Uma no queixo Saída de ar aqui atrás Um excelente capacete pro dia a dia Tem várias cores, tá? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí Pra você ver todas as cores dele aí Agora quem quiser vir ver ao vivo é Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, tá? E clica no link aí também que você vai ver todas as cores dele, tá bom? Vou deixar o link do Smart Trip e do capacete Essa linha nova que saiu agora aí, valeu? Galera, qualquer dúvida chama a gente pro WhatsApp Que é 011-99806-7042 Ou pode vir direto na loja Rua Pamplona 932 WhatsApp aí eu já deixei Tá bom? E deixa um like no vídeo e segue a gente aí Valeu? Tchau, tchau!